Pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje eu vou contar pra vocês os 10 piores erros que eu cometi aí nesse tempo todo cultivando frutíferas em vaso. É pessoal, nem tudo são flores. Nesse tempo todo aí tiveram alguns erros que me prejudicaram bastante aí no cultivo de frutíferas em vaso. Então se você gostar do vídeo aí, deixa o like, pois isso vai fazer com que outras pessoas que tenham esse tipo de problema tenham acesso a esse vídeo também. Então chega de enrolação e vamos começar aqui pra vocês. A primeira coisa pessoal, quando a gente começa a cultivar, que a gente não sabe, é que a gente irriga demais a terra, a gente molha demais. Quando você molha demais a terra pessoal, o que que acontece? Você pode acabar apodrecendo as raízes da sua planta aí se você não tiver cuidado. Se você não tiver feito a drenagem de forma bem feita, inclusive que eu já ensinei pra vocês, com a mistura de areia grossa e terra, possivelmente quando você regar, vai ficar retido a água aqui, por isso que a drenagem é muito importante. Então em relação a frequência aí, sempre eu molhava minhas frutíferas duas vezes, três vezes, não pode fazer isso de forma nenhuma. Hoje em dia eu molho apenas uma vez por dia, beleza? Segundo erro pessoal, que muita gente aí não sabe e acaba cometendo também. Quando a gente rega as plantas, a gente está compactando o solo. Então, esse solo vai ficar mais difícil pro desenvolvimento das raízes da planta. Por isso que você tem que afofar a terra, inclusive eu fiz até um vídeo ensinando pra vocês. Quando você afofa a terra, você deixa os granos da terra aqui mais fáceis pras raízes se desenvolverem. Por isso que muitas vezes a planta fica aí sem desenvolvimento, fica travada, não cresce mais, porque ela está com um solo muito compactado. Então é muito importante aí você descompactar a terra através do afofamento da terra. Outro erro pessoal, que eu cometi, que eu até ensinei pra vocês recentemente, está relacionado aí à lavagem das folhas. É isso mesmo, por quê? Eu pensava assim, não, eu não vou molhar as folhas pra não dar oídio, né? Não dar nenhum tipo de fungo nas folhas. Mas pelo contrário, ficou propagando uma questão aqui de acros nas folhas das plantas. Esse aqui, ó, meu pezinho de mexerica nem produziu, porque eu não sabia que ele estava sendo atacado. Esse aqui é um erro até recente que eu aprendi. Inclusive eu gravei até um vídeo pra vocês. Outro erro pessoal, a gente fica com dó quando a gente começa a cultivar. Pouca gente sabe aí, inclusive eu vou até fazer um vídeo amanhã ensinando como podar o limão ciliano. As cítricas, pessoal, elas precisam ainda podar. Por quê? Muitas vezes você fica deixando aí sua plantinha, ah, eu não vou podar não, eu tenho medo de podar, porque minha planta não vai produzir. Pelo contrário, a cítrica, se você não podar ela, ela não produz tanto, porque as flores, elas se desenvolvem em novos ramos, tá vendo? Não dá flor em ramo velho, dá flor em só ramo novo, entendeu? O próximo erro, pessoal, que eu cometi, que é um erro muito grave, que eu até ensinei pra vocês aí, pra vocês corrigirem, pessoal, é não utilizar adubo de esterco curtido constantemente. Eu já falei pra vocês que o esterco curtido, ele promove a biologia ideal aí pro vaso. O desenvolvimento aí de organismos que vão ajudar a degradação desses nutrientes pra planta poder absorver esses nutrientes aí da forma correta e o máximo de eficiência. E também desenvolvimento de minhocas aí no vaso também. Então não se esqueça de usar aí esse composto tão bacana que é o esterco curtido. E um dos erros também que muita gente faz, pessoal, quando você vai cultivar frutíferas em vaso, já falei pra vocês aí diversas vezes, você tem que tomar cuidado e adubar ela de 15 em 15 dias ou de 20 em 20 dias, dependendo do adubo. Eu já expliquei pra vocês, a planta tem recursos escassos. Se você não fizer isso, possivelmente você vai acabar atrapalhando o desenvolvimento da sua planta aí e a produção dela também. Outro erro que eu cometi, deixe nos comentários aí se você já cometeu algum desses erros aí pra mim, viu pessoal. Tá relacionado a usar o óleo de ninho. Como vocês sabem, o óleo de ninho é muito importante aí pra proteção, matar pugões, evitar pugões, evitar coxonilhas. Mas o que acontece, pessoal, o óleo de ninho, ele é muito caro. Às vezes eu ficava com um pão duragem de comprar óleo de ninho, olha só que coisa absurda. Aí dava aqueles pugões, dava aquelas pragas no pomar. Se você usar a receitinha de água com leite que eu ensinei pra vocês aí, vai ter a mesma eficiência. Você não vai gastar nada se você tiver leite em casa sempre aí. Você vai conseguir evitar a proliferação de pragas no pomar. E vai conseguir evitar e matar também essas pragas também. Outra coisa, pessoal, que eu errava muito no começo, não sabia. É uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, pessoal. Tem que tomar cuidado quando você for cultivar alguma coisa junto com o seu vaso aí, ó. Alguma plantinha junto com o seu vaso aí. Ah, Márcio, mas você tá cultivando aí, ó. Tá cultivando alface, tá cultivando aí morango, tem um alhinho aqui. É isso aí, pessoal. Essas plantinhas aqui, elas não são aquelas plantas que desenvolvem demais a raiz, não. Aí elas não vão competir diretamente com a planta. Se você planta alguma coisa que vai competir, que tem raiz profunda, você tá trabalhando no desenvolvimento da sua planta. Por isso que eu sempre falo que nunca é bom você colocar no seu vaso aí mais de uma frutífera, não. Uma frutífera só por vaso. Então, pessoal, esses aqui são os principais erros que eu cometi. Deixe nos comentários aqui quais desses erros aqui você já cometeu. Ah, esqueci de comentar o livro do Cantinho de Casa. Eu anunciei o livro do Cantinho de Casa muito cedo aí pra vocês, pessoal. Olha só que bacana. São mais de 300 vídeos. É muito conteúdo. É muito estudo pra passar pro livro. Como é que eu ia conseguir escrever o livro tão rápido? Realmente dá muito trabalho. Se você tem interesse aí no livro e depois, deixe nos comentários aí pra mim, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Aquele abraço pra vocês. Fiquem com Deus e bom resto de semana, pessoal. Tchau, tchau.